A CIDADE NO BRASIL 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 OCLOS NÃO D действительно Ainda use o nosso qualquer Eu apenas estava NE a casa Ele fale Eu escudo o O que é? O que é que é, Brawn? Eu a pensaria, Barn? Eu fiz o que. Apenas o que é, Brawn? Não sei! Mas não consegui que a arma para a arma. Onde está a arma? Seu filho é um tecido, não consigo contra a arma. O que é que disse? O que é que não está? Você me conhece e eu vou prender ele. Eu vou descer com ele agora. Você me conhece. Vai lá. Pensa a todos e os da frente... Flávio dono. Oh, Yankee. �� monastera sua fede. instead of all over here... E mata logo. Eu vou matar você. Não, não, não. Achou que era o único infiltrado dele? O Costello ia entregar a gente para o FBI? Somos só você e eu agora, entendeu? A gente precisa se proteger, tá? Muita. Muita. Muita.